Olá, crianças! Bom dia! Como passamos a nossa semana? Foi legal? Pensamos bem na nossa virtude da semana passada e a paciência. Hum? Como é que foi? A gente tem que exercitar todas essas virtudes que Jesus veio aqui nos ensinar, precisa da nossa dedicação, do nosso treinamento, na verdade. Quem treina fica sempre melhor, não é? Basta ver aí, vou falar um exemplo para os meninos e um para as meninas. Os meninos que gostam de futebol, treinam bastante? Que jeito que eles ficam? Excelentes, ótimos jogadores. E as meninas que gostam do balé? Que treinam bastante? Que jeito que elas ficam? Maravilhosas! Então, tudo na nossa vida é treinamento, precisamos treinar. As virtudes também, por quê? Se a gente não fizer empenho, a gente não consegue praticá-las, não é assim? Bom, vamos para mais uma aula, pedindo a Jesus que esteja no nosso lar, em todos os lugares que nós formos. E quando a gente se sentir, assim, tristinho ou encabulado com alguma coisa, nós temos que recorrer à prece, né? Falando com Jesus. Então, falemos com Ele, nesse momento, para Ele nos proteger, nos amparar. Livrar o nosso coração das preocupações e dos sofrimentos e qualquer coisa que a gente estiver sentindo, que a gente entregue para Ele. Fala, Jesus, amigo, nosso irmão, nosso mestre. Venha nosso auxílio nos apoiar, nos mostrar caminhos novos, iluminar a nossa estrada, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, eu vou deixar Jesus aqui, sentadinho do meu lado, vou ver se Ele para. E nós vamos para mais uma aulinha do livro Meu Pequeno Evangelho, né? Escrito pelo Luiz Rui Rivas e Ala Mitchell, com as figuras do Maurício de Souza, com a turma da Mônica. Bom, era a vez, sabe de quem contar a história? Agora, era do Cebolinha. Aí ele falou assim, antes que a Magali começasse a contar essa história, Desculpa, gente, agora era a Magali. Isso, então, antes que a Magali começasse a contar a história, o Cebolinha correu da sala, Fugindo da Mônica, com o Sansão nas mãos. E ele jogou ao lado do André, buscando proteção, disse Misericórdia, Mônica! Não venha me falar de misericórdia, seu moleque! Disse a Mônica. Explica para ela, André! Falou o Cebolinha assustado, calma, Mônica, deixa eu explicar. Misericórdia é perdoar as ofensas, rancor e mágoas. Segundo o Evangelho, se perdoarmos aos outros, também seremos perdoados por Deus, disse o André. A Mônica se acalmou, mas continuou de olho no Cebolinha, que respirou aliviado. Então, todos olharam para a Magali e esperaram para ouvir a história que ela contaria. Magali falou que uma vez o Mingau, o Mingau é o gatinho dela, olha aqui ele, esse gatinho branco. O Bel está vindo ali, o meu gato é o amarelo, né? Ele perseguiu um rato, até o rato ficar esgotado. Quando o Mingau cercou o ratinho no canto da parede, ele parecia pedir para não ser mordido. Aí aconteceu uma coisa estranha, o Mingau lambeu os bigodes, virou as costas e foi embora. E o rato fugiu rapidinho. E a Magali continuou, dias depois, quando o Mingau voltava da rua, vi um cão correndo atrás dele. E eu segui os dois, claro. Quando o cachorro ia pegar o Mingau, sabe o que aconteceu? Apareceu um ratinho, que correu várias vezes em volta do cão e o distraiu. E salvou o Mingau de tomar uma surra daquelas. Será que era o mesmo rato? Essa história não tem nada a ver, Magali, falou o Cascão. Tem sim, Cascão, tem tudo a ver com misericórdia, disse o André. O Mingau, por ter sido misericordioso com o ratinho, recebeu a compaixão do cão, perguntou a Mônica. Perguntou isso, né? Exatamente. Não dá para saber se foi o mesmo ratinho, mas ele foi ajudado. É por isso que devemos fazer as pazes com quem ofendemos, enquanto eles ainda estão conosco, respondeu o André. Ainda bem que o Mingau foi misericordioso e não comeu o ratinho, disse a Mônica. Contar essa história toda deu fome. Tenha misericórdia de mim e vamos comer, disse a Magali. Na verdade, o que a gente pode pensar dessa historinha? É que tudo que a gente faz, o bem que a gente faz, ele sempre fica guardadinho para nós e nós vamos ser recompensados por ele de uma forma ou de outra. Então, essa história ilustra bem que o bem que a gente pratica só vai servir mesmo para nós. Então, o bem que se faz, para se faz e o mal que se faz, para se faz. Então, o que a gente tem que fazer? O que a gente aprende com isso, né? Que todo o bem que fizermos, ele vai estar guardado tipo uma cadernetinha de Deus. É a contabilidade divina. Tem o débito e o crédito. Coisas ruins e coisas boas. Nós vamos responder pelas duas. Essas duas coisas, esses dois sentimentos do bem e do mal, é o que a gente carrega no nosso coração e a gente leva para sempre. Até depois que a gente sair aqui da terra, quando a gente for para o mundo espiritual. Então, vamos ver. O que é misericórdia, então? Misericórdia é um sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre algum mal. É dor, piedade, compaixão. Quem já não sentiu isso por alguém? Às vezes, vê alguém com dificuldade, ou até um coleguinha na escola com dificuldade de fazer uma tarefa, por exemplo. Gente, eu tive que desligar porque começou um barulho de uma motosserra, de uma limpadora, de não sei o que, bem aqui. Mas vamos ver se a gente conclui, né? Então, o que é misericórdia? É a união de duas palavras também, igual a paciência, a ciência da paz, a misericórdia, quer dizer, miséria, quer dizer, compaixão. E córdia vem de coração, ou seja, é um coração compadecido. Olha que coisa linda! Quem que tem que ter um coração compadecido para com todos? Todo mundo! O que é que Jesus teve? Como que foi o coração de Jesus para conosco quando ele teve que ir? Totalmente de misericórdia. Inclusive, até hoje, a gente fala assim, quando a gente está em alguma aflição, em alguma dificuldade, a gente fala, Jesus tem misericórdia de nós, né? Jesus, nessas preces que temos feito por causa da pandemia, por exemplo, a gente tem visto bastante preces falando exatamente isso. Jesus, tem misericórdia do nosso planeta. Por quê? Porque o nosso planeta está passando por uma dificuldade. Então, nós estamos pedindo para Jesus ter piedade de nós, ter paciência conosco e compaixão, clemência. Então, essas palavras, tudo tem a ver com misericórdia. E aí, nós precisamos compreender essas palavras. E hoje, misericórdia é uma palavra muito falada no nosso meio, né? Inclusive, a gente chama Jesus de misericordioso. Jesus misericordioso, venha nos atender, venha nos proteger, venha nos ajudar. Porque se não for por ele, às vezes a gente entra até em desespero, né? Então, como que nós fazemos para ter misericórdia com as outras pessoas? É treinando, igual a Tia Elisama falou no começo, né? Vamos treinar a misericórdia. Quando eu ver alguém com dificuldade, eu vou lá e ajudo. Eu vou ter compaixão, piedade. Vou perdoar as ofensas, né? Pensando bem que todas as pessoas que nos ofendem, ela está com algum problema. Ela está adoecida, né? Ela pode estar passando por dificuldades e aí ela vem e nos ofende. E aí, a gente tem que ter misericórdia. Tem que perdoar, né? Aí eu vou... Nós vamos cantar uma musiquinha agora para a gente encerrar a nossa aula. Só que vai ser lá em casa. Porque aqui... Quer dizer, na minha outra casa. Porque aqui a gente não tem... Eu não tenho som para a gente colocar. E a Tia Elisama não anda cantando muito bem. E eu respeito o ouvido de vocês, tá? Um beijo e até mais tarde com a nossa musiquinha. Até daqui a pouquinho, né? Tá? Um beijão. Crianças. Então, vamos encerrar nossa aula agradecendo tantas coisas boas que nós recebemos a cada dia, né? Jesus, que é nosso irmão maior, que é tão misericordioso conosco, né? Que ele continue carregando o nosso planeta nos braços e continue a nos guardar, como ele sempre tem feito. Então, levantando os nossos pensamentos, que nós possamos estar a cada dia mais sintonizados com Jesus. Sempre, em todos os lugares que nós formos. Muito obrigada, Jesus. E seja conosco hoje e sempre. Vamos acabar de ouvir a música da Cacá do Perdão, ó. Beijos, crianças. Até semana que vem.